E agora, aquele carro manco lá? Boa, isso aí, ó. E aí, ó, já tava dando desculpa já. Quantos cavalo tem esse carro aí? Tu nem sabe, mano. Cavalo não sei, mas o bom rolovolante tem não. Câmbio CVT, não tem vergonha não. É CVT? É manual ou automático? Cadê o Shiraz? Chega aí. Cadê, Yasmin? Lá, lá, parede. Cadê? Que isso? Caralho, cuzão. 2023, Tizão? 2023, 2024. Cê é louco, mano. Pô, carro é bonito pra p*** mesmo, velho. Só falta 40 parcela pra pagar agora, né? É isso aí, comprar as coisas é fácil, Tizão. O problema é pagar, pagar depois, né? Mano, os caras deram crédito. Então eu falei, vocês deram crédito mesmo? Os caras deram, mas eu falei, então vamos. Então vamos, compre as coisas é fácil, né? O problema é pagar, não vai pagar, não vai ver. Tem tempo só lá? Caralho, tem tempo só lá, velho. Aí vem os arrombados depois falar assim, Nossa, o Tizão tá milionário. Eu dei o meu de entrada e tô devendo 5 anos nessa merda aqui agora. Mas é assim que compra a carro mesmo no Brasil, ó. Caralho, muito bonito, Tizão. Parabéns, velho. Cê é louco. Corolão. Vai lá no outro lado lá, esperto. Calma aí, mano. O painel é da hora, é diferente o painel. É, deixa eu dar uma clareada aqui, deixa eu dar uma clareada aqui, ó, pá. É painel digital? É. É, vai lá, vai, né? Caraca, mano. Ô, o aerofolizinho, velho. Não, não, vou dar uma porra, vou dar uma voltinha. Não quebra o meu carro. Ó, uma traseira imponente. Trampa a câmera, trampa a placa aí. Trampa a placa aí, editor. Acho que eu não consigo passar aqui, não, hein? Branquinho, pintura perolizada, tô vendo aqui. Bora, olha aí. Eita, porra, até caiu aqui, ó. Já quebrou o banco, né? Porra, bonito, hein, mano? Caraca, velho. E por que tu não pegou o híbrido? Porque eu queria o GE. É isso. É isso, é isso, velho. Mano, esse painel é diferente, não é, ô, Xira? É, exatamente. Só do 2024. Hã? 2023 é diferente. Olha aí, ó. Ó. Muito da hora, você é louco. Aí, quer ver? Fica vendo? Apertar o botãozinho aqui, ó. Olha o painel lá. Hã? Você vê, né? É, cara, isso aí já garantiu a vitória. Só aí. Ó, mas vamos meter o racha mesmo? Esse negócio do racha... Vamos fazer, vamos fazer. Vamos, pô. Mano, você não ganha nem do Etios do Xira, que tá pra suspensão. Não, a gente vai... Eu vou montar esse S. Quando eu terminar esse S, eu vou falar. O racha é com aquele Corolla, manco lá do outro. Mano, nós vai com todos os carros lá. Eu de Clio, que agora o Clio é do Paçoca, não é mais do Jay. Eu de Clio... Não, vai ser aqui. Aqui. Aqui, mano, não vai dar nem tempo. Aqui, aqui que eu quero. Eu vim hoje pra fazer esse desafio. Mano, aqui vai dar... Pra mostrar que não é nenhum problema com o carro. É contigo, mas tu é malco. Aquele carro, ele consegue dar pelo menos... Ele anda numa reta assim daquilo lá. Ele tá rolando a segunda, mas vou ajeitar isso daí. Mas você já mudou pra manual, já? Pra manual. É mesmo? É. Ó, isso que é chique, hein? Eu só não tive coragem mesmo de vir com ele hoje. Ele mudou pra manual, mudou. Que estilo? Estilo empurra. Não, não. Então, quando eu trouxe ele da Meccanon, eu ninguém sei. O atuador da embreagem vazou óleo. Mas já botei no lugar. E aí, eu só não vim hoje mesmo, porque choveu muito. Ele tá sem o limpador de parabresa. Ele tinha, eu lembro que ele tinha. Tinha, eu tirei. Tá enferrujado. Põe fogo nela, velho. Vai dar mais conteúdo, mano. Não, ó. Esse ano não dá, mas ano que vem vai ser nóis. Tu consegue manter esse carro vivo até ano que vem? Essa é a pergunta. Quantas parcelas demoram pra eles vim pegar de volta? Tem seguro? Tem seguro? Não, seguro tem. Então, ó, tranquilo. Não, quantas parcelas demoram pro banco vim pegar e ir de volta? É três. É três ou é seis? É, ó. Acho que é três, é três. A primeira é novembro, dezembro, janeiro. Até ano que vem dá, mas se for janeiro. Guarda ali, esconde ali na garagem ali do prédio ali. Ninguém vai não. Se for janeiro. Os caras vêm no endereço e não encontram. Chegar em fevereiro, foda-se. Então, já sabe, né, galera? Já sabe o que vai acontecer quando a SS estiver nos trinques. Vai rolar... O porra é isso. Não, mas vai pegar uma pista, vai com todos os carros. Eu vou batendo isso aí de dor, irmão. Não, não, calma aí. Pode ir com todos os carros. Beleza. Mas a gente vai arranjar uma pista maneira. Não, a gente vai fazer uma pista para a racha. Alguma parada assim. Não, a gente pega uma pista maneira e vai lá fazer os rachas com os carros normais. Lá em Interláxio tem os rachas também, não tem? Tem. Vai ser uma paradinha dessa. A gente pega uma pista e vai. Porque eu vou bater você de doblô, mano. Não vou nem usar o corola. Escuta o que a gente está falando, né? Vai levar o Corolla, vai levar o Etch, vai levar... Vai tudo perder para a SS. Mano, eu vou... Na boa, se eu fizer a trinca, bater você aí de clio, de doblô, de corola, velho... Quer casar uma grana? Você tem que ser rachas com a grana. Quer casar uma grana? A gente casa logo uma grana. Deixa para casar depois. Você tem que ter vergonha, mano. Vamos casar uma grana, hein? Porque com o clio não tem nem como eu perder. Aí, galera. Manerasso, parabéns, Chuzão. Feliz aniversário também. Você merece demais, mano. Obrigado. Isso aqui é o mínimo. Porque eu sei que você é um cara que trabalha aí até... Mano, para você ter ideia, até segunda-feira, quando é a folga desse cara aqui, eu dou um toque nele, ele está aqui na loja trabalhando. Não é não, Chira? É, é verdade. E às vezes eu já vim aqui em dia de segunda, ele estava aqui organizando estoque, sei lá, sozinho aí, ó. Então é um cara que trabalha para caramba, merece, mano. Parabéns, de verdade. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz por você, velho. Tem um monte de parcela para pagar? Não esquece as parcelas, mano. E daí? Você esquece elas? Porque eu não esqueço, não. Elas vêm. Não, as parcelas vêm. Então. Aí a vida. Essa é a três. A vida vem, vai. Entendeu? Mas, mano, ele é diferente. A versão desse Corolla é diferente mesmo. Porque os que eu vejo que é híbrido, muda aqui o negocinho da Toyota, né? O símbolo. Ele fica azulzinho. E esse daqui, Chira, ele está mais no chão, está mais encorpado, né? Ah, é. Ele é mais sapão, velho. Não é que nem aquele Corolla... Qual é aquele Corolla lá? Esportivo? Esportivo é o XRS. Ou o XRS. Que era o meu antigo. Feio. Cala a boca. Feio. Cala a boca. Feio, porque ali só a saiazinha apareceu uma véia. De saia. Não apareceu uma véia de saia. Que era o pneu fininho. Era o pneu do Etios. Era o pneu do Etios, aquele carro lá. Fininho. Fininho. Feio. Feio demais. Feio demais. Mano. Feio demais. Feio demais. Feio demais.